A gente tá vivendo com tanta luz, tão aceso, né, que as coisas que mais brilham realmente passam despercebidas, né, muitas vezes a gente tá com tanta pressa que a gente não tem um segundo pra apreciar o sol, não tem um segundo pra apreciar o céu, a lua, coisas que tão aí todos os dias disponíveis pra todo mundo e tipo, é o que mais nos leva pra uma conexão, sabe? E a gente fica buscando uma conexão muitas vezes onde não tem, procurando na internet, na rede social, enquanto o que mais conecta, o wi-fi mais poderoso do mundo tá bem em cima da gente, né, o céu, as estrelas, enfim. Gente, quando eu entrei no quarto que eu vi aquela lua, eu falei, caraca, me deu uma emoção, assim, falei, meu Deus, tinha tanto tempo que eu não ficava nesse escuro pra realmente reconhecer o que brilha, né? E aí o B falou, vamos lá fora pra gente ver o céu e tudo mais, e a gente foi lá pra fora por um tempo ainda, tudo apagado, um breu, e aí paramos ali dez minutos pra simplesmente olhar o céu e sentir a energia do silêncio. Sentir a energia do silêncio. E é muito engraçado, porque só quando a gente silencia que a gente vê também o barulho. Só quando a gente tá na escuridão que a gente consegue ver a importância da luz. Só quando a gente tá, muitas vezes, passando, né, pela guerra, que a gente consegue ver a importância da paz. E aí isso me levou, gente, a tanto, a um lugar, assim, de eu mesma ver a distância que eu tava da minha própria presença. Eu pensei, caramba, esse é o assunto da rota de amanhã, certamente. A gente tá se ocupando de muitas coisas que a gente acha que tem valor, que parecem ser muito importantes, que parecem ser tudo o que a gente tem. E, na verdade, as coisas mais sutis, que mais conectam, que mais trazem presença, que mais fazem a gente sentir contentamento, ao invés de insatisfação, estão passando despercebidas. A gente tá com tempo pra ficar na rede social e sem tempo pra olhar o céu. A gente tá com tempo pra ficar futicando a vida das outras pessoas, e falando das escolhas que elas fazem e sem perceber que esse mesmo tempo poderia estar sendo feito com um minuto de silêncio pra gente se conectar com o nosso coração, né? E isso eu não falo num tom de julgamento, eu falo de mim mesma. Ontem foi pra mim essa mensagem, sabe? Tudo que eu compartilho aqui com vocês são aprendizados que chegam pra mim e que eu falo, caramba, certamente a gente estaria vivendo muito mais em paz, muito mais tranquilo se a gente se convidasse a viver momentos de silêncio, momentos de contemplação, que seja olhar o céu, apreciar o que tiver ao seu redor, né? Pode ser o sorriso de uma pessoa, mas onde você esteja presente, ali, de corpo e alma. A gente tá vivendo sem presença nenhuma. Aqui, estando aqui, pensando no lá, pensando no amanhã, pensando no que poderia ter sido, pensando no que a gente fez de errado, e a vida vai passando. E a gente nunca se sente satisfeito, porque a satisfação só pode acontecer, só pode existir quando a gente entende que todo lugar é aqui e todo momento é agora. Tem uma frase do Buda que diz, você está onde precisa estar, apenas respire. E é tão simples, né? Ao mesmo tempo, tão complexo, porque a gente tá direto brigando com a nossa realidade, pensando que a gente tinha que estar em outro lugar, tinha que estar em outro relacionamento, tinha que estar em outra condição financeira. Você está onde você precisa estar, apenas respire. Respira nesse lugar. Olha de uma maneira diferente pro que você tá vivendo, porque é assim que você vai, é assim que você tá vivendo também muda. E quando a gente começa a viver esse processo ao contrário, né? De desaceleração, de não ter culpa em descansar, de não ter culpa em precisar se recolher, de não ter culpa em assumir e falar, estou cansada, ou então, esse é o meu limite, estou no meu limite, né? Quando a gente começa a viver essa desaceleração, a gente começa a abrir espaço. Abrir espaço primeiramente interno, interno, pra você conseguir olhar pras suas coisas com um pouco mais de clareza. Não adianta, né, a gente achar que se a vida do lado de fora tá uma bagunça, a vida de dentro tá organizada. Começa dentro. Então, por que não começar organizando por dentro, né? Organizando que aí dentro de você tá causando o tumulto. O tumulto, e isso de desacelerar, isso de encontrar momentos de silêncio, de poder olhar pro céu, de apreciar as coisas mais simples, que seja o cantar de um passarinho, a árvore que tá caindo as folhas. A natureza tem muito esse papel de nos relembrar a presença, né? Porque a natureza, ela não é ontem ou amanhã, a natureza é hoje. A gente olha, tudo tá acontecendo. Os passarinhos estão voando, as árvores estão, as folhas estão caindo, estão balançando, a flor tá brotando. Hoje. E toda vez que eu me conecto a isso, eu lembro de trazer essa mensagem. De tipo, o lugar é esse, sabe? É aqui e agora.